Jacinto, o baile começa daqui a pouco. Você pretende dançar mesmo? Será que eu vou aguentar? Já talvez que eu abraço a mulher eu fico mais aceso que lâmpada de túnel. Deixa de bobagem, hein, Jacinto? Deixa de bobagem. Você vai dançar direitinho e não vai dar rechame não, hein? Olha, Jacinto, olha quantas moças estão ali. Sim, dos padres, cada um melhor que a outra, não é? Olha, 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 mas está com moeda? Olha aquela mulata ali, ô. Mas que beleza, olha a minha saia dela, vai ser bacana, olha lá. O vestido dela está mais curto que um dia de folga, né? Aquilo é a mulata de derrubar português do muro. Não, Jacinto, mas bacana mesmo aquela loirinha. Não é um chuchuzinho. Aquilo não é chuchu, não. Aquilo é uma quitanda inteira. Mas você não pode mesmo ver mulher, hein, Jacinto? Eu quando vejo mulher meu coração pula mais que canguru, né? É, ô Jacinto, antes que o baile comece, vamos tomar alguma coisa pra gente se animar? É, é bom, é bom. Mas eu não posso beber, né? Pra por quê? A bebida deixa o homem maluco. É como diz o pai, né? Quando a pinga entra pela porta, o juízo sai pela janela, né? Uma vez eu bebi um golinho de pinga, saí de casa pelo armário embutido, né? E depois foram me encontrar em cima de um poste querendo acender o cigarro na lâmpada. Jacinto, Jacinto. Veja que a senhora está chegando. Veja, veja. Minha mãe do céu, aquilo é mulher de entrar lá em qualquer porta, né? Aquilo é mulher de amamentar no bisomem. Gorda, não? Puxa, tem mais gordura que bife de pensão, não? Ô, 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 Jacinto, deixa ele ser bobo, Jacinto. Que bobo, bobo. Eu sou uma nerla daqui tanta, né? Um dia ele apareceu com um rindasse lá na caixa econômica. Ele queria levantar um empréstimo. Imagina se eu me caso com uma gordura igual a essa que está aí, né? Ô, ô, Jacinto, você seria capaz de casar com uma mulher gorda assim? Assim, a mulher não serve de qualquer jeito, né? É, é? É como diz o pai, não é a caneca bonita que mata a sede, né? Ô, Jacinto, toma jeito, não vai dar o deixando aqui. Toma jeito, hein? Jacinto, Jacinto, meu Deus. Onde que foi? Olha que garota legal que vem chegando na história lá, 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 lá. Hum, doce pobre, mas que mulher. É? Olha só o vestido dela. A danada tá mais infestada que bolo do que mexe. Será que ela não tá querendo ser minha marida? Ô, ô, Jacinto, Jacinto. Por favor, você não vai apelar pra ignorância aqui. Por que esse assanhamento agora? Bom, eu quando vejo mulher, assim, eu fico mais atrapalhado que bêbado na escada rolante, né? Se eu tivesse uma mulher, assim, isso é mulher de guardar no cofre. É, mas você vive falando em casamento, que eu quero casar, que não sei o quê. Mas você tem dinheiro guardado pras despensas, Jacinto? Ah, se for pra casar, eu aranjo, né? Aham. A minha conta no banco tá mais baixa que barriga de cobra, né? Seu pai não empresta dinheiro pra você? Ah, dinheiro na mão do véio é a mesma coisa que botar gelo no forno. Mas eu tenho um tio que pode me emprestar. Ah, bom, sendo assim, e você já falou com ele? Ah, toda vez que eu vou no escritório dele, ele manda dizer que não pode me atender, né? Ele anda mais ocupado que banheiro de pensão. Mas eu, ô, Jacinto, por que você não compra umas ações na bolsa? Ah, meu pai comprou e não teve sorte, né? Ah, foi? A ação de pobre é que nem chapéu de bêbado, tá sempre caindo. Jacinto, ah, Jacinto. Veja essa garota que vem chegando. Olha lá. É muito bonita, não é? Que mulherzinha acerta, santo lesbão. O jeito dela olhar é forte que nem um insulto. E se mulher desejar o comércio, o lavou, a indústria, até farmácia de plantão? Mas eu vou falar com o meu irmão. Não, 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 não faça isso, Jacinto. Ô, ô, dona coisinha, a senhora não tá por acaso com vontade de casar com um homem assim que nem eu. Que papo é esse, hein, seu atrevido? Jorge, vem cá. Você agora vai fazer a pergunta pro meu noivo. O que foi? Jorge, ele me pediu em casamento, o que você acha? Qual é a tua aí, ô, careta? Ela é minha noiva aí. Desculpe, moço, eu só tô olhando a vitrine. Eu não cheguei a entrar na loja, né? Olha, se disser mais uma palavra pra minha garota, você vai levar uma bolacha nessa cara, tá bem? Me desculpe, né? Eu pulei do barco agora. Tá vendo? Viu? Quase que você a põe agora. Pois é. Até que não põe nada, né? Pelo tamanho do cavalo, eu esperava um coice maior. Mas eu não tenho, é sorte mesmo. É como diz o pai, né? Nesse mundo tem três coisas perigosas. Mulher de bigode, parceiro de botiquinho e marido ciumento. Eu não quero nem saber de baile nada. Vá pros quintos tudo, vai. Eu prefiro dançar lá em casa pra vassoura da cozinha que ela já tá acostumada comigo. Não deu certo hoje, mas não faz mais. Um dia eu acerte e vai cair peixe no meu balaio. Falam que eu sou donzelo, mas eu prego o pulo. Senhores passageiros para o voo das 15h30, dirijam-se ao portão 13 e boa viagem. A senhora não vai embarcar nesse avião, dona mulher? Eu não. Mas se a senhora quiser casar com eu, eu levo a senhora nas contas e saio voando por aí, feito avião a jato, né? Mas é você, Jacinto. Como vai, querido? Eu nem havia notado que era você. Mãe do céu, que montanha de beleza. A senhora é de botar a festa no meu zóio, dona. É verdade mesmo? Se a senhora fosse mortadela, dá pra encher o mundo de sanduíche, né? Ai, Jacinto, hoje eu estou tão feliz, tão feliz. Mas o mundo é bom, é lindo. E a senhora não quer aproveitar o seu contente pra casar com eu hoje, dona mulher? Não, Jacinto. Eu estou alegre porque acho a vida maravilhosa. Então aproveita e casa com eu, dona mulher. E eu estou que nem asilo, eu estou dando sopa. Bobinho. Hoje você mora, Jacinto? A pobre não mora, ocupa lugar, dona mulher. Agora eu estou ocupando lugar numa pensão, né? Coitado. E nessa pensão, você come bem, Jacinto? A gente come frango de cerca, come navio e filé de burro. Como é? O que é frango de cerca? É chuchu. E navio? Navio é arroz de pensão, né? Que nem navio. Vem sempre cheio de marinheiro, né? E filé de bule? Filé de bule é café, né? Um café tão fraco que não tem força nem pra sair do bule, né? Você é realmente muito engraçado. Engraçado, engraçado. É vaca de patim, querendo subir escada rola. Eu não disse, você é terrível. Você é impossível. Impossível é moer carne no realejo, né? Dona mulher, deixa eu dar um beijo na sua cara. Nunquinha. Você sabe o que é que acontece quando alguém beija uma mulher que não é a sua? Toca uma buzina. Se beijo fosse buzina... Ninguém mais dormia nessa cidade, né? É, Jacinto. Eu sou conversinha, não me engana, não. Você é malandro. Precisa, uai. É como diz o pai, né? Sem quebrar o ovo, ninguém faz omelete, né? Mas que mulherão. Isso é mulher de fazer em italiano fazer tricô com o fio do macarrão, né? Isso é mulher de fazer poste dançar tango. Você está me elogiando tanto? Se eu pudesse engarrafar minha voz todo dia, dona... A senhora recebia um litro de elogio na sua porta, né? Você está brincando, Jacinto. Escuta aqui, você acha a namorada por aí fácil, fácil, não acha? Fácil, né? É como diz o pai, né? Para quem está de barriga cheia, qualquer gemido de fome é cantiga. Você é exagerado e pessimista. Olha, e muito afobado também. Filho de contos, para quem isso apressa, homem? Calma, né? Ah, mas tem que ser assim, né? É como diz o pai, tem duas coisas nesse mundo que não espera homem. É trem e mulher bonita, né? Jacinto. Honestamente, você me acha bonita? Bonita. Bonita é o apelido, dona. A senhora é mais bonita que um gordo e chaleira, né? Você é malandro, é perigoso, Jacinto. Perigoso, perigoso, é banheiro de pensão sem fechadura na porta, né? É, você é espertinho, sim, mas comigo não dá pé. Sim, dos padres, isso é mulher de paz e aviado. Largar do avião na viagem e voltar a pé. A senhora é uma mulher bem desenhada, né? Eu não sou desenho. Ah, pode não ser desenho, né? Mas me deixou muito animado. Então eu sou certinha? Ah, mais certa que pulo de macaco, dona. Casaco eu, dona mulher. Por causa de mulher, eu tô sofrendo mais que pé de retirante, né? Eu tenho namorado, seu bobo. Namorado, eu pulei do avião agora, já não dá o que quem falou. Por que você tem medo dele? Não é medo, não, dona, né? Eu sou é pervinido, né? É como diz o pai, ninguém amarra boi bravo em pé de couve, né? Pai, não faz maré. É mais um canário que foge do meu viveiro. Mas um dia vai chover na minha horta, eu vou acertar uma paulada e vai chover jaca na Argentina. Comigo é assim, mexeu comigo, eu prego o furo. Dona mulher, eu queria que a senhora me fizesse um favor de escrever uma cartinha para uma mulher que eu conheci ontem. Aperta bem o lápis, né? Que é para a letra sair bem grossa. Prezada, dona mulher, dona arcátra. Continue. Bom, eu não posso elogiar suas orelhas, né? Porque elas são grandonas, né? Bem aproveitadas suas orelhas, davam para fazer quatro pneus de jamanta. Também não tem importância, né? Não tem importância, né? Os pés que a senhora usa para andar, né? E para subir em parede na hora do quebra-quebra, são dois pés chatos, isso é ouvido. São mais chatos que com premento nacional. Mas eu não ligo para essas coisas, né? Essas coisas. O jeito da senhora falar não é dos mais animadores também, né? Se a palavra saísse da boca calorida, a senhora só ia poder falar em branco e preto, né? Branco e preto. Poxa, você está arrasando com a mulher, Jacinto. Bom, se agradando eu não consigo nada, né? Vamos ver se rende alguma coisa na base do esculacho, né? Eu acho que chega, não? Então, banha aí, ó. Se a senhora entrar em algum museu, vai precisar de documento para poder sair. Mas assim mesmo me servia para ser minha marida. Peço responder logo que o meu caos é urgente. Caos é urgente. Se resolver casar com eu, a senhora não vai se arrepender, viu? Beleza, para mim não está interessando. A senhora sabe que para quem está em junjun, o ié de sopa é banquete, né? É banquete. Se quiser, manda me avisar que eu mando uma vassoura para a senhora vinha voando até onde eu estou, né? Mas venha prevenida que eu sou o Jacinto e pego o fogo. Eu me assustei, né? Ah, desculpe, peço eu de te receber assim, né? Eu estou aqui, aqui na bacia, tomando o meu banho de leio. É bacia? É, pela cor da água, eu pensei que era uma lata de piche, né? Me dá um rodo aí que eu ajudo o senhor a se enxugar. Ô Jacinto, não precisa. Eu me enxugo na cortina da janela mesmo. Ô Jacinto, Você veio falar das minhas filhas, né? É sim, senhor. Eu quero arranjar uma gembra para a minha mãe ter com quem discutir, né? Conhece a minha mãe, a Margarida? A Margarida? É. Conheço muito. Oi, Margarida, velha de guerra. A Margarida casou com o Lazinho, fala manso, né? É, é Lazinho, fala manso. Lazinho é o pai do cavalão aqui presente, né? É, mas bão homem, Lazinho, hein? Aquilo é que é homem. Homem com O maiúsculo. Bão companheiro de cela, tá ali. Bão manhã, ô Jacinto. Vamos falar sério. Você quer a mão da minha filha para casar? Não, não, não. Eu quero a mão dela para bater parma, né? Eu tô indo aí, então, para casar, seu garbozor. Você já é o quinto que vem aqui, é. Os outros, eu botei na rua pescoção. Era tudo sem vergonha. Sem vergonha! Me chamou o garbozor. Desculpe, eu não sabia que o senhor estava aqui, seu Jacinto. A senhora tá com a boca que parece desentupidor de pia, né? Tô sem mente. Ontem eu brindei com o garbozor e não odeia o cartanhar dele, eu quebrei a dentadura. É, mas com quantas moxas o senhor quer casar, hein? Ah, pega mais, é forçado, aí embrulha para presente, né? É isso, espera que eu vou chamar elas, viu? Mas olha, elas são muito apanhadas e não falam nada, nada. Ah, não faz mais, eu quero mulher para casar, não é para fazer discurso. É um bom lote, né? Pelo que vejo, o pasto aqui é bom, né? É, eu tô muito bem tratada, né? É essa que tá limpando a orelha com o prego, quem que é? Olha, Jacinto, essa aí, essa aí é a tandinha. Olha, se essa puxou a mãe, você vai levar a melhor noiva de Jorumbi. Vamos ver, né? Vamos ver. Deixa eu ver os cabelos dela, né? O cabelo é forte, né? E os dentes? São só dois dentes, mas são fortes, né? E essa amagricela aqui, quem morre? Essa é a Priscila, é a mãe miúda, né? Ela vai ser um miutinho assim mesmo, né? Ela é muito pequenininha, né? Se deixar ela dormindo sozinha, o gato leva com essa punha. Mas ela tem bons dentes. Muito bom! Tem os dentes nele dentes, Priscila? Não precisa, não. Me diz que é uma coisa, ela costuma diminuir quando toma banho. Bom, ela tem aí umas 400 gramas, né? É magrinha de dadó, né? Aí se ela engolir uma azeitona, vai ficar barrigodinha. E essa aqui que é tanta coca, hein? Ah, essa aí é a Pedrona. É, Fortuna, Fortuna mesmo. Os braços parecem dois sachichão, né? As birruza que ela tem parecem duas largas. Mas, me diga uma coisa, pra que essa coleira no pescoço? Ela morde, é? Que coleira? Que coleira? É fita de seda no pescoço. Ah, tá que nem minha prima, né? Com essa fita, ela não precisa lavar o pescoço todo dia, né? E essa vez aqui aí, quem é? Ah, essa aí é a Valécia. Nossa senhora, se feiura, doer, se ela andava gemendo dia e noite, né? Mas, eu já conheço ela, né? Ela vai sempre lá no meu barbeiro, fazer a barba. E essas manchas que ela tem, é ferrugem ou isso aí sai com sabão? Ah, é pinta. Ela mordou a barriga do pintor e ele jogou pinta nela. Também, ele chamou ela de macaca. E daí, ela saiu da jala e mordeu ele, né? Mas, é verdade, eu não sei qual que eu levo, não. Elas comem muito, é? Pome de tudo. Se der pedregulha, elas comem. Se comer pedregulha, vai cuspir para a Letícia lá em casa, né? Mas, essa aqui, a pedrona, ela tá meio desbotada, não tá? Tá. Essa, quando casa, leva dote, Jacinto. Dote? Mulher, quando casa, não leva dote, leva indenizaça. Olha aqui, Jacinto. Elas são muito alegres, viu, Jacinto? Muito alegres. Ou se tem que elas cantem uma musguinha para você ouvir, Jacinto? Não, não, não precisa, não precisa. Sabe como é? Eu amorcei a guarinha mesmo. Mas, qual que é a quilometragem dessa aqui? Ah, cantinha? É. Aí, ela tá com 40 anos no lombo. 40? É. Nossa senhora. Se desse pra trocar por duas de 20, eu fechava o negócio agora mesmo. Mas, aqui não escolheu, seu Jacinto. Escolhe logo. As quatro tem que ir no circo hoje. Ué, no circo? É. Vai ver que os bichos do circo fugiram e o dono do circo tá querendo elas pra desfilar, né? Como é que é? Sou eu, Jacinto? Eu fico com essa aqui, minha irmã. Ah, Pedrona? É. Aí, dá um abraço pro seu noivo, Pedrona. Dá um abraço aqui no Jacinto, Pedrona. Me abraça, me abraça. Oi, Jacinto. Acorda. Tá sonhando? O quê? Cadê a Pedrona? E, Pedrona, cara, você dormiu aí na mesa e sonhou. Vamos embora que o bairro já vai fechar. Ah, porcaria, nem no sonho tenho sorte. Porcaria. Ah, eu vou dormir pra sonhar de novo. Eu vou ver se ainda agarro a Pedrona, né? E se eu agarrar, não vai ter funfum, não. Eu prego a fogo mesmo. Que tipo de mulher é de seu agrado? A qualquer uma, né? Sendo mulher, eu tô às ordens, né? Mulher me deixa mais contente que macaco embananar, né? Qualquer uma, sempre. É como diz o pai, né? Pra quem tá com fome, a cor do prato me interessa, né? Oh, Jacinto. Você costuma levar as suas namoradas às boates? Boate? Pobre só entra em boate pra fazer faxina. Oh, Jacinto, eu acho que chega de dizer tolice. Vamos conversar sério sem dizer besteira, tá? Besteira, besteira. E dá groseia pra galinha pra ver se ela bota ovo cordeirosa, né? A senhora não quer mesmo casar com eu, dona mulher? Não. Isso seria muito difícil. Difícil, difícil. É pregar botão em paletó de estauta, né? Eu não aguento ver mulher bonita me arrefeia até o sapatão. Nem é preciso dizer, nem é preciso dizer, Jacinto. Percebe-se. É como diz o pai, nesse mundo tem três coisas que deixam o homem doido. Cachaça, mulher e beliscão de tábua de banco rachada. Ah, Jacinto, você não tem cura, não. Você é mesmo um doido. Doido, doido é gato que entra em fábrica de linguiça. A senhora não quer mimosa aliança com o meu nome, dona mulher. Oh, Jacinto, ela já disse que é difícil. Ah, difícil é botar cueca em carrapato, né? É como eu acabei de dizer, você, Jacinto, é doido. Ah, doido por mulher, e seu sonho? Por causa de mulher, eu tempero o farofa em fundo de lagoa. Senhores passageiros para o voo das 15 e 30. Dirijam-se ao portão 13 e boa viagem. A senhora não vai embarcar nesse avião, dona mulher? Eu não. Mas se a senhora quiser casar com eu, eu levo a senhora nas costas e saio voando por aí, feito avião a jato, né? Mas é você, Jacinto. Como vai, querido? Eu nem havia notado que era você. Mãe do céu, que montanha de beleza. A senhora é de botar a festa no meu zóio, dona. É verdade mesmo? Se a senhora fosse mortadela, dá pra encher um mundo de sanduíche, né? Ah, Jacinto, hoje eu estou tão feliz, tão feliz. O mundo é bom, é lindo. E a senhora não quer aproveitar o seu contente pra casar com eu hoje, dona mulher? Não, Jacinto. Eu estou alegre porque acho a vida maravilhosa. Então aproveita e casa com eu, dona mulher. E eu tô que nem asilo, eu tô dando sopa. Bobinho. Onde você mora, Jacinto? A pobre não mora, ocupa lugar. Agora eu tô ocupando lugar numa pensão, né? Coitado. E nessa pensão, você come bem, Jacinto? A gente come frango de cerca, come navio e filé de burro. Como é? O que é frango de cerca? É chuchu. E navio? Navio é arroz de pensão, né? Que nem navio. Vem sempre cheio de marinheiro, né? E filé de bule? Filé de bule é café, né? O café é tão fraco que não tem força nem pra sair do bule. Você é realmente muito engraçado. Engraçado, engraçado. É vaca de patim querendo subir escada rolando. Eu não disse, você é terrível. Você é impossível. Impossível é morrer carne no realejo, né? Dona mulher, deixa eu dar um beijo na sua cara. Nunquinha. Você sabe o que acontece quando alguém beija uma mulher que não é a sua? Toca uma buzina. Se beijo fosse buzina... Ninguém mais dormia nessa cidade, né? É, Jacinto. Eu sou conversinha, não me engana, não. Você é malandro. Precisa, uai. É, é como diz o pai, né? Sem quebrar o ovo, ninguém faz omelete, né? Mas que mulherão. Isso é mulher de fazer entaiano, fazer tricô com o fio do macarrão, né? Isso é mulher de fazer poste, dançar tango. Você está me elogiando tanto? Se eu pudesse engarrafar minha voz todo dia, dona, a senhora recebia um litro de elogio na sua porta, né? Você está brincando, Jacinto. Escuta aqui, você acha a namorada por aí fácil, fácil, não acha? Fácil, né? É como diz o pai, né? Para quem está de barriga cheia, qualquer gemido de fome é cantiga. Você é exagerado e pessimista. Olha, e muito afobado também. Fiel de contas, para quem é essa pressa, homem? Calma, né? Ah, mas tem que ser assim, né? É como diz o pai, tem duas coisas nesse mundo que não espera homem. É trem e mulher bonita, né? Já sinto. Honestamente, você me acha bonita? Bonita? Bonita é o apelido, dona. A senhora é mais bonita que um gordo de chaleira, né? Você é malandro, é perigoso, Jacinto. Perigoso, perigoso. É banheiro de pensão sem fechadura na porta, né? É, você é espertinho, sim, mas comigo não dá pé. Sim, dos padres, isso é mulher de fase aviado. Largar do avião na viagem e voltar a pé. A senhora é uma mulher bem desenhada, né? Eu não sou desenho. Ah, pode não ser desenho, né? Mas me deixou muito animado. Então eu sou certinha? Ah, mais certa que pulo de macaco, dona mulher. Casaco eu, dona mulher. Por causa de mulher, eu tô sofrendo mais que pé de retirante, né? Eu tenho namorado, seu bobo. Namorado? Eu pulei do avião agora, já não tá aqui quem falou. Por quê? Você tem medo dele? Não, não é medo, não, dona. Eu sou é prevenido, né? É como diz o pai, ninguém amarra boi bravo em pé de couve, né? Não faz maré. É mais um canário que foge do meu viveiro. Mas um dia vai chover na minha horta. Eu vou acertar uma paulada e vai chover jaca na Argentina. Comigo é assim. Mexeu comigo, eu prego o fulho. Aplausos Aplausos Obrigado.